Olá, YouTubetes! E o vídeo de hoje é sobre... Calopsitas! Calopsitas! É o nosso primeiro bebê calopsita! Que bonitinho! Oh, meu Deus! É o buguelo, é o buguelo! Pessoal, nós não somos especialistas em calopsitas, pra falar a verdade, praticamente... A gente tem o que? Calopsita faz um ano e pouco, dois anos mais ou menos, que a gente teve nossa primeira calopsita. Mas aí a gente decidiu fazer o vídeo pra comentar um pouco sobre o que a gente aprendeu durante esse tempo, né? E o que a gente sabe sobre as calopsitas. Pelo menos o básico pra você que quer ter uma calopsita também, né? Saber algumas coisinhas sobre elas, tá? Bom, gente, ele é quase que nem um papagaiozinho. Eles até falam assim um pouquinho, eles tentam imitar o som de falar, né? Mas nem todos fazem isso. Normalmente a fêmea é mais quietinha, né? Do que o macho. O macho canta mais, ele é mais barulhento. A fêmea, ela costuma ser um pouquinho mais quietinha, né? Sim. Muito bem. E, bom, então como é que você vai saber se você tem uma fêmea ou um macho, né? Que isso eu acho que é o pessoal que mais pergunta. Ah, eu não sei se a minha fêmea ou se é macho. Tem algumas dicas, né? Tem algumas dicas, a gente também não sabe muito. Ao certo. Se você ficar muito na dúvida, você pode levar ao veterinário ou não. Mas é assim. Dizem que a fêmea tem a coloração diferente com relação dessa cor cinza. O macho, ele fica com a cabecinha bem amarela. A fêmea, ela já fica mais cinzentadinha que nem essa aqui. E as penas aqui da cauda, você vê que tem umas listrinhas. Deixa eu ver se eu consigo levar ela aí pra vocês verem. Elas são meio listradinhas, ó. Não sei se eu vou ficar direito, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, o pai dela, ele tem a cara bem amarela e ele tem as penas bem cinzas. Ela causa, não tem listra nenhuma, né? Já a mãe, o macho conversa mais, canta mais. É que a mãe dela, no caso, é toda amarelinha, então... Mas a mãe dela, apesar de ser toda amarelinha, ela também tem umas manchinhas embaixo. Sim, ela também tem as peninhas da cauda listradinha, né? A fêmea, ela não é de cantar, de falar muito, né? Essa aqui até que ela é falante. Essa aqui a gente acha que é fêmea, tá? A gente acha que é fêmea. Ela dá uns piuzinhos, né? Dá umas piadinhas. Dá uns piuzinhos, mas ela não canta, canta. O macho, ele canta. Às vezes, ele fala mais, ele imita mais, né? Outra coisa pra você saber se é fêmea ou macho, é que a sua fêmea vai começar a botar. Depois de um tempo, depois que ela chega na idade adulta, ela vai começar a botar o que. Por exemplo, nós tínhamos uma toda amarelinha. Embaixo, ela tinha essa coloração, né? Mas nós não sabíamos isso. Ela não era muito de cantar, ela é quietinha. E nós achávamos que era o tico. É, a gente chamava ela de tico. De tico. É porque quando a gente ganhou, a dona falou que era macho. Que era macho. Só que como ela é toda amarela, então não tinha como ver isso aí do rostinho, se é mais amarelo, se é menos amarelo, então a gente chamava de tico. Aí passou um tempo, ela começou a querer botar. Aí ela botou o primeiro ovinho, a gente percebeu que era uma fêmea e a gente decidiu comprar o macho, né? Só que a nossa fêmea, ela é mansa, o macho que a gente comprou já era nisso, porque ele não lembra muito. E uma curiosidade, galera, não é qualquer macho, né, Gabi? Isso, não é qualquer macho. Elas são... Dizem que elas formam o casal simpático pra vida, né? São bem seletivas. É, são bem seletivas. Dá pra você tirar um macho que está de casal com a fêmea e colocar aí com outra fêmea, mas nem sempre eles vão fazer casais. Existem pessoas que tem o macho e a fêmea e eles nunca vão namorar, porque às vezes não se deram, não se bateram. Ou às vezes a pessoa tem duas fêmeas, ou a pessoa tem dois machos e não sabe, né? Tanto que nós trouxemos um machinho pra namorar ela, que ela já estava botando, ela não quis. Ela começou a brigar com ele, ele não comia, aí a gente viu que ele estava ficando muito tristinho, devolvemos e trocamos por um outro macho. Sim, ele trouxe, aí ele deu pra gente um macho que já era um pouco mais velho, que já tinha tido uma linhada com uma outra galopsita e que ele tinha separado dessa fêmea. E a primeira vez que ela botou ela não namorava com ele, então ela batia nele e escondia os ovos dela, não queria papo com ele. E como os ovinhos não estavam galados, não nasceu nada os primeiros ovos, né? Então depois que ela começou, acho que ia fazer amizade com ele, conhecer ele, né? Papo vai, papo vem. Ele cantava pra caramba, ela caiu na lábia. Ele trocava as músicas, galera, pra ver se agradava, né? Ele trocava vários estilos musicais. E aí ela caiu na lábia dele, eles namoraram e aí nasceu. Essa coisa gostosa. A primeira cria normalmente sai pouco, tá gente? Porque no caso da nossa era a primeira cria da fêmea, né? Então elas não sabiam estocar direito, a gente tirava a gaiola de casa toda hora pra pôr eles pra fora e rachava os ovinhos, a gente não via. Exatamente. Então quando eles começavam a botar, tenta deixar eles num cantinho deles, tenta não mexer. Ainda mais se for calopsita, não for da mansa, né? Aquela mais arisca, elas se incomodam muito com a presença de um humano. A nossa, como ela era acostumada com a gente, ela não ligou tudo, mas tem passarinho que pode ter abandonado. O macho, como ele é arisco, né? O pai dela, ele ficou muito agitado, ele não gostava de ver a gente passando e nós deixamos a gaiola dentro de casa, porque esse negócio de ficar tirando ela pra fora foi o que começou, quebrou dois ovinhos, né? Sim. E aí só nasceu um filhotinho, que foi ela no caso, os outros acabaram não nascendo porque foi pouco tempo de namoro também, né? E os outros homens já não eram galados. Bom, a primeira vez que ela botou os ovos, como ele não tava galado, então ela botou vários ovinhos, teve acho que umas duas posturas misturadas, depois a gente viu que tava estragado os ovinhos, a gente viu outro mais, mas eles botam mais ou menos de 4 a 7 ovos por postura, né? E demora pra chocar de 17 a 22 dias, que demora pra eles chocarem. Tanto o macho quanto a firma choca e tanto o macho quanto a firma cuida dos filhotinhos depois que eles nascem, tá? E eles tem de 2 a 3 ninhadas no ano, né Gabi? Na verdade eles podem reproduzir o ano inteiro, mas é aconselhado que tire de 2 a 3 só durante o ano porque é um processo estressante. Imagina você tendo filho todo mês, cuidando de bebê, tem que dar comidinha. Só pra vocês verem, ela nasceu, não tinha nem um mês, a mãe já começou a botar de novo. Aí se você não tirar o macho dela no caso, as coisas, ela vai continuar botando, só que ficar direto botando não é galinha, né galera? É claro que você tem um passarinho pequeno. Então você pode tirar o ninho, tem alguns que se você tirar a casinha dele, né, que é aquela casinha que você coloca pra eles botar, se você tirar ela já para de botar alguns. Mas a nossa ela botava no chão da gaiola. Então nesse caso, o certo é você separar o macho e a fêmea e colocar uma gaiola perto da outra, pode ser. A nossa calopsita, quando ela teve a primeira cria no caso, ela tava com quase 2 anos, né, que nós tínhamos. Mas a grande maioria, mais ou menos com um ano de idade, já pode começar a reproduzir. É, a partir do ano ela pode se reproduzir, tá? E bom, falando agora um pouco dos filhotinhos, quando eles nascem, o pai e a mãe que vão alimentar eles. Mas tem gente que quer fazer a calopsita ficar mansa. Só que você não pode retirar o filhote do ninho lá que nasce, porque a maioria deles não sobrevive. Então o certo é você deixar pelo menos as duas primeiras semanas quietinho lá. O pai e a mãe alimentar eles, né? E depois da segunda semana você pode abrir, olhar, pegar, começar a tentar dar um pouquinho de comidinha na boca pra ver se ele acostuma. A nossa foi isso que a gente fez. Na segunda semana a gente começou a pegar, a gente comprou uma papinha própria que existe, tá? Não é essas papinhas de fubá. Você vai colocar a foto dela pra vocês? Vou colocar ela não é caro não, gente. A velha coisa de 10, 12 reais. É o Merchan, hein? Se quiser patrocinar a gente. Eu ponho a imagem aí pra vocês verem. E aí você vai pegar um pouquinho, coloca um pouquinho de água morna e aí você dá pra eles. Tem gente que dá com a colherzinha, que tem menos perigo de engasgar o passarinho, né? E tem gente que dá com a seringa. A seringa tem que tomar cuidado pra não apertarem rápido demais e não afogar eles. Então, no meu caso, eu usei a seringa. Eu tenho até o vídeo pra mostrar pra vocês. E um pedacinho de uma sonda. Você compra a sonda na farmácia mesmo. Não ficou só sua mangueirinha, né? Agora eu não lembro a numeração da sonda, gente. Mas ela é uma fininha. Se eu pegar lá no pacotinho, eu vou pôr aí embaixo escrito pra vocês a numeração. Aí eu cortei dois dedinhos de distância do biquinho verde que ela tem. E encaixa na seringa. Você coloca a papinha dentro, né? Deixa ela bem ralinha. Coloca e vai dando uns pouquinho dentro do bico dele. No começo eles são meio chatinhos. Eles pegam na boquinha meio cósmica e tal. Mas com o tempo eles vão colocar na posição certa pra você ir apertando e eles já engolindo. É porque eles estão acostumados só com o pai e a mãe dando comida, né? E naquela hora que eles vão estar com fome. Então não faça muito. Porque como o pai e a mãe também alimenta... A não ser que sejam muitos filhotes, o pai tem cinco. Então pode ser que você tenha que alimentar um pouco mais eles, né? Porque como a nossa foi uma só, o pai e a mãe alimentavam e elas já não estavam com fome mais. E além da papinha, tem gente que gosta de pegar pão, esfarelar e molhar um pouquinho, né? Dar o pão molhadinho. É, você tem que deixar a comida pros pais darem pra ele, né? Pão molhado, os pais vão lá e pegam. Milho verde eles gostam, eles vão lá e comem e traz pro filhote, né? E aí depois de um mês, mais ou menos, é quando eles começam a ficar mais, assim, querendo conhecer as comidas, né? Então eles começam a mexer nas sementinhas e tal. Ela começou também agora com um mês e aí depois começou a pegar, a comer. Agora ela tá comendo, mas ainda tá sendo alimentada com os pais, né? Ela pega girassol, ela pega... Porque a comida própria de calopsita, né? Que tem aqueles saquinhos, ela começa a ver os grãos e o que é. Ela começa a recusar... A mamadeira, a gente foi de mamadeira, né? Ela começa a recusar. A papinha. A papinha. A papinha. Então ela começa a comer sozinha. E aí com dois meses você pode separar ela dos pais, né? O filhote dos pais. E aí tem gente que vence, tem gente que fica. Outra coisinha. A Gabi começou a mexer com ela, né? Deixar a lancinha e tudo mais. Com um mês ela já quis começar a voar. Baixinho, mas quis, né? É que depende muito das penas, de como é que faz. Quando a gente ganhou a Tica, no caso... A mãe dela. A mãe dela. Ela vê, ela não tinha as peninhas do peito. Eu não sei dizer quanto tempo ela tinha. Se ela já tinha mesmo os dois meses. A moça, ela já podia encher. Era mágica, era um filhote. Mas nós não sabíamos quanto tempo ela tinha. Mas acredito, como ela já tava comendo semente sozinha, acredito que ela já tinha os dois meses. Mas ela não era totalmente enfenadinha, né? Então, o Tiquinho aqui já ficou todo enfenadinho por um mês. Já tinha as asinhas e tudo. Então, eu tive que cortar. Porque eu já queria dar aqueles voos pela casa. E era perigoso passar pela janeira e fugir, né? Aí você pode cortar aos poucos. Vai acostumando no ombro. Que agora, ó. É as primeiras vezes que ela vem no nosso ombro. A Gabi começou a ensinar a vir o dedo, né? A subir o dedinho. Que às vezes você quer pegar... Mas, gente. Você quer cortar a asa? Você põe no peito e abre devagarzinho a asa lá. Tá vendo? Aqui, ó. Aí você pega a tesourinha e dá uma parada em uma só. Pelo menos que aí ela já fica... Ela não consegue voar alto, né? Ela voa baixo e desce no chão. Exatamente. E aí foi isso. O dos pais que você vai colocar pra reprodução é aconselhar você a não cortar. Porque... Não mexer. Dizem que o macho não utiliza isso das asas dele e tudo mais Pra equilibrar a fêmea e tudo mais. Pra equilibrar a fêmea e tudo mais. Então, se você... A sua mansa, mesmo ela sendo mansa, é bom você não cortar e deixar ela dentro da gaiola pra ela ficar com o macho e não ficar retirando ela, né? Eles ficam meio bravinhos quando estão com o filhote, quando estão na hora que você mansa, mas na hora que vai pegar filhote tudo mais ela fica meio bravinha. Então, calma que isso é normal dele. Quando vai pegar filhote pra poder... Agora nós pegamos pra poder fazer o vídeo. A mãe dela já começa a gritar. O pai também, porque tirou ela da casinha. Porque tem o ovinho lá também. A gente vai colocar a mão. Ela tá nervosinha. Ela não quer que se troque nem a comida. Então eles ficam mais chatinhos, né? Sim. Então a gente vai pôr aí pra vocês verem a foto dos ovinhos. A gente vai colocar o vídeo de como ela era... Nada a ver, gente. Pelado. Depois que você vai vendo, vai abrindo assim. Com uns oito dias começa a abrir o olhinho. Aí você vê que ele fica meio com o olhinho meio abertinho assim. Aí vai nascendo as peninhas aos pouquinhos. E aí eu vou ensinar o olho do. Tá vendo? Minha já tá do um tchau. Toda hora eu vou fazer o seu tchau. Bem, minha filha não tem muita coisa viva de um filha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que coisa mais linda do barco, super barco Que bonitinho assim, não pode apertar Olha, show eu Por que tá achando que é bem lindo? Vem, vem, vem Eu tô aqui, eu vou também Eu tô aqui na mão da mão Eu tenho pé E aí, o que faz? É o Piu É o Piu Mamãe O Papai E o Niner Vamos ver Você tem que pegar Depois que já passou no primeiro mês Você pode tirar de tarde Pegar com você Depois de volta pros pais Mas você tem que ficar meio E pra separar dos pais Pra você poder vender Ou no caso Dar pra alguém que for É aconselhável a partir dos dois meses Sim Aí ela já vai tá comendo a semente sozinha Não vai mais depender dos pais E os pais também provavelmente já vai tá namorando pra próxima postura deles Tudo mais Ou você vai ter que já tá no momento de separar os dois Eles também começam a parar de dar comida pro filhote Então ele vai aprendendo já A ficar sozinho A casinha fica apertadinha A gente... Eu não sei se eu tirei uma foto Mas eu vou ver se coloca aí A gente tentou colocar uma casinha embaixo e uma casinha em cima Fez um edifício É, fizemos um edifício É, fizemos um edifício Os pais ficariam em cima com os ovos e ela fica embaixo Mas agora ela aprendeu a empolerar Então ela sobe e dorme com os pais Não adianta nada Não adianta nada Bom pessoal, pra fazer o ninho deles A gente comprou aquela caixinha Que vem no furinho É própria pra ninho Você vai no pack shop Qualquer pack shop tem, né E ou tem gente que faz até com caixinha de papelão Caixinha de papelão Mas eles... Pelo menos uma vez eu escutei falar Que é bom não utilizar caixas que tem a coisa escrita na caixa Aquele desenho Porque aquela tinta faz mal pra eles E normalmente acho que a caixa eles vão detonar com a caixa, né Eles vão ficar rasgando ela E outra coisa Nós colocamos, forramos um tapetinho no fundo da gaiola No chão da gaiola Tudo que é comidinha que cai, gente No chão Eu sei que a gente tem mania de limpar É bom deixar Porque ela vai pegando pra colocar no ninho, né Gabi? Sim, a gente colocou Pra forrar o ninho a gente comprou a maravalha Que ela é que nem uma serragemzinha Se você comprar lá a gente pagou coisa de 3 reais Num pacote grande Então não é cara, tá gente? A casinha também a gente pagou coisa de 16, 19 reais A gente comprou duas A gente comprou uma menor e uma maior Porque a gente compensa ensinar a ser vários filhotes Pra não ficar muito apertado dentro da coisa Então a gente comprou uma caixinha um pouco maior E aí a gente forrou ela É só deixar forradinho Ela vai botar os ovinhos dela Ela mesmo vai tirar Em duas semanas As duas primeiras semanas É ela que trata Se você não liga muito Se vai ser carmobista manso ou não Pode deixar que os pais mesmo vão alimentar, né? Só você deixar bastante comida pra eles A vontade pra eles poderem alimentar os filhotes Mas eu acho que dependendo da quantidade de filhotes que tem É importante você também dar uma ajudinha, né? Depois quando ele estiver maiorzinho Que eles comem mais E os passarinhos ficam ansia de ficar alimentando os filhotes Você tem que comer pra eles também, né? É um esforço danado Que eles fazem pra eles Dá pra estar socando E ela... Ih, dá pra medir a pai Dá pra medir Dá pra medir Tem que não ver muito de... Por isso que ele faz barulhinho Bom, gente Tem na internet algumas músicas Que você pode pegar de MP3, né? Aquelas músicas assim Que é pra... Que ela não precisa ficar escutando Assoviando Pra ela poder aprender a assoviar daquele jeito Como eu disse A fêmea tem um pouco mais de dificuldade O macho canta mais Mas eles aprendem também Se você ficar repetindo muito a palavra Ou colocar que nem um... Um gravador Uma musiquinha Que for repetida ali, né? A sequência bonitinha Eles acabam aprendendo Pessoal, eles são diferentes de outros passarinhos De ficar dentro da gaiola Então se você tem uma só Em casa Então é bom você sempre tirar Sempre tá com ela Sempre brincar com ela Porque eles ficam se sentindo sozinhos Se eles estiverem só na gaiola, né? Eles gostam de sair da gaiola De passear Mas tem que tomar muito cuidado Porque o que eu vejo É muita gente perdendo com a lopsita Pessoal que tem apartamento Falar Não, a minha não voa Ela tá acostumada a ficar no ombro E deixa Gente, ela voa Pisar Mas cedo mais tempo Ela vai estar com alguma coisa Ela voa A nossa tia tinha uma Que era muito mansa Ela andava pra cima e pra baixo Com ela na cabeça Pra vocês terem atenção Nós moramos em São Paulo Minha madrinha veio com a dela no ombro De São Paulo até aqui no carro Dirigindo com janela aberta Com tudo Ela voa O filho dela dirigindo E ela coloca aquela lopsita aqui A lopsita não saiu pela janela Nada disso Chegou aqui Ficou no... Que aqui é chácara e tudo mais Não voou Aí um dia ela desquincada Ela limpando a casa Deixando a varanda um pouquinho Pra ela brincar Ela não sabe se o gato pegou Se ela desapareceu mesmo É, tem muito isso de Como elas são muito mansas Às vezes ver gato Porque o cachorro Ela não liga Então o cachorro pode ser Um cachorro que quer pegar Ou um gato que quer pegar Se cai na rua E alguém vai lá Dá a mão Como ela é mansa Ela vai pra pessoa A pessoa pode querer pegar E levar embora Eu já ouvi falar muito Que a gente gosta de colocar no chão E deixar elas andarem pela casa E acabar pisando Às vezes Ou deixando comer alguma coisa Caiu alguma coisa no chão Você não viu veneno Ou o que for Ela acaba pegando Se você mora sozinha Ainda é mais fácil A criança correndo pela casa É Pode derrubar alguma coisa em cima Então você pode soltar ela Durante alguma hora Assim do seu tempo em casa Ficar de olho Porque depois você vai lá E prende ela de novo Tomar cuidado com privada aberta Porque muitas caem dentro Pode afogar Vazinha de cachorro Às vezes que é muito funda Panela no fogo Às vezes ele voar E cair no fogão ligado Então tem que tomar cuidado É um animalzinho curioso E é um pássaro galera Claro que vai querer voar É um neném Ele vai querer voar Vai querer voar Então ele pode assustar Vai ser o mais monstro que for Mas na hora ele pode assustar E voar com janela aberta Essas coisas Então tem que tomar cuidado Põe uma telinha na janela Qualquer coisa Que evita um pouco Pra perder Meu pai já perdeu uma Minha tia perdeu uma Eu tenho a prima Que perdeu também E assim vai E se você tem uma calopsita Coloca aí nos comentários O nome dela pra gente Tá bom? Nossa é a Tica O Tico E essa aqui não tem nome Ela não vai ficar com a gente É porque a gente ama a gente Ela é muito fofinha Mas mansa que é a nossa Só que a gente não vai poder ficar Porque já estão botando 5, 6 ovos lá E já vai vir outra alinhada Então... E essa daqui Em breve ela vai pra São Paulo também Já tem dois Essa aqui já tem dois Então... Se vocês gostaram Clique em Gostei Se inscreva no nosso canal Deixe seu comentário Deixe seu comentário Beleza? Qualquer dúvida Sugestão Se você tem outras ideias Aí o que você faz Com sua calopsita Que você acha legal Quer ensinar pra gente também Alguma dica Na internet tem muitos canais Que falam Acho que o Brenna Brás Não tenho certeza se é isso Mas eu vou colocar aqui embaixo Que ela tem um canal Só sobre calopsita A gente aprendeu muita coisa Com o canal dela Então é bem interessante Também pra vocês darem uma olhadinha Se vocês forem donos De primeira viagem Que nem a gente era Tá bom? Olha galera Um grande beijo Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau